Tristeza e muita comoção marcaram o velório e sepultamento do motorista Eder Monteiro neste domingo em Rondonópolis. O profissional que atuava de forma particular por meio de aplicativos foi alvo da ação de criminosos na última quinta-feira no bairro Vila Gularte. Eder foi acionado pelos dois supostos passageiros para uma corrida. Quando chegou em determinado ponto do bairro, foi rendido e atingido por golpes de faca na região do abdômen. A vítima foi socorrida por profissionais do SAMU e levada para o box de emergência do hospital regional. No final da noite de sábado, o profissional teve seu quadro evoluído a óbito. Assim que foram informados da morte de Eder Antônio de Lima Monteiro, os colegas motoristas por aplicativo prestaram diversas homenagens. Uma delas foi um cortejo com centenas de veículos partindo pelas principais ruas da cidade até chegar ao cemitério da Vila Aurora, local onde o corpo da vítima foi velado e sepultado. Hoje a categoria nossa segue em luta, né, dos motoristas aplicativos. Nós pegamos essa informação que deixou todos nós, assim, tiramos, muitos motoristas saíram da rua, saíram do trabalho. A gente perdeu aquele ânimo. É um colégio de trabalho, mas a gente sentiu que fosse alguém, um familiar nosso. Porque a partir do momento que é uma categoria, a gente está se unindo a cada dia mais, a gente perde uma pessoa dessa, a gente parece que perde um irmão. A gente estende os nossos sentimentos para a família, para os amigos dele, mas a nossa categoria está se sentindo bastante, como se fosse um irmão mesmo. A morte do motorista deixou toda a sociedade abalada. Familiares, amigos e colegas de profissão foram tomados por intensa emoção e até mesmo indignação em razão da forma com a qual o homem teve sua vida ceifada. O Éder era uma excelente pessoa, eu conhecia ele, era do nosso convívio. O pessoal que convivia com ele sabe que ele era uma excelente pessoa, sim. Esperamos que a justiça seja feita, que a polícia encontre os vagabundos que fizeram isso, porque a justiça dos homens tem que ser feita e a de Deus será feita também. Mas, assim, vamos para cima, não vamos deixar de atender a população de Rondonópolis, que nós somos importantes hoje para o giro da cidade, para o progresso da cidade, os motoristas de aplicativo. Mas, assim, vamos nos manifestar hoje, vamos acompanhar aqui, depois nós vamos marcar outra manifestação. Quero contar com o apoio da população, que a população entenda que foi um trabalhador, um pai de família que perdeu a vida, entendeu? E vamos manifestar e vamos pedir justiça. Só o que nós queremos é justiça, pelo nosso amigo Éder que se foi. É uma tragédia, não tinha acontecido nenhum tipo de fato anteriormente. Você vê que a classe é uma classe unida. Até no dia do fato, muitos carros foram para o local do ocorrido para tentar ajudar a polícia a capturar. Porque qualquer um do povo pode prender quem estiver em flagrante de delito. É uma situação lamentável. Nós vamos fazer contato com um delegado de homicídios para pedir o empenho que sempre a homicídio tem para tentar localizar e prender essas pessoas que são infratores da lei que tiraram a vida de um pai de família. A polícia segue a procura dos autores do crime. O inquérito terá sequência relacionado à ocorrência de latrocínio. As investigações estão sendo conduzidas pela DERF, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis.